eu cheguei em casa essa noite era umas 5 horas da manhã a notinha tá lá no carro o bom de trabalhar no mercado que você compra toda noite azeitona com alho não sei se tem no Brasil tem cabeça de alho lá dentro o leite moça sardinha essas batatas aqui é tudo barato batata comida nos Estados Unidos é barato chips além de trabalhar lá ganhando dólar e chocolate ó chocolate que é barato acho que é 1,50 cada barra de chocolate dessa pegar notinha notinha tá lá no carro comprei água farofa para o feijão essa aqui ó 15 barra aqui ó de chocolate com coco acho que 2,50 15 barra tem chocolate com coco e comprei mais água tô atrás da notinha aqui acordei comprei lá pega a água lá ver se eu pego a nota para vocês verem o preço eu fui lá pegar a garrafinha d'água peguei a água a nota garrafa d'água 500 ml 24 a água e a notinha tá aqui ó da compra lá comprei esses gatorade é igual um gatorade isso aqui é gostoso velho esses gatorade aqui ó vamos filmar a notinha aqui ó dia 5 5 do 7 que é a hora aí tá o preço ó do dorito do chocolate aos preços aí fi 3,50 3 e 17 chocolate olha aí os preços ó barra de cereal 37,61 gastei aqui eu ganho em dólar e gasto em dólar fiz a hora horário do lanche fui lá no mcdonut hoje ó dia de hoje também ó isso aqui é lá do mcdonut comi um mc na hora da hora da janta e a 5 do 7 889 foi na hora da janta esse aqui foi a janta mcdonut chocolate é grande fi e aí ó tanto que tem aí de grama aí ó chocolate gostoso sardinha acordei agora falei de filmar para os filmar e filmar porque eu ganho em dólar e gasto em dólar leite moça da Nestré entendeu 15 barra de chocolate isso aqui é gostoso velho com coco 15 barrinha aí dentro é gostoso essas batatas original isso aqui é baratinho isso aqui tá aí o preço ó é preço de 1 e 18 5 e 18 comida baixando fi pensa comida barata barata e boa mercado de luxo e comi um mcdonut na hora da janta e fiz essa comprinha água chocolate dorito é o dia inteiro comprando comendo ó isso aqui deve ser bom vou comer uma dessa aqui e trabalhar no mercado é bom velho azeitona o tamanho da azeitona azeitona com alho primeira vez que eu vejo isso eu a galera aí deve ter visto aquela cabeça de alho no mês aí tonona velho e tem cabeça de alho surta aí dentro do vidro deve ter saído da azeitona e aí eu sei lá se tem isso no Brasil comer uma aqui para ver qual é que é é café da manhã e almoço e aí é bom velho e aí e aí ó o alho ó o alho dentro da azeitona ó e aí é gostoso velho não é muito acho que fica temperado aí não perde mas gostoso é pensa no trem gostoso é gostoso temperadinho vou almoçar aqui positiva e na tampa do vidro aí tem o Facebook Instagram Twitter aí é gostoso velho azeitona com alho e aí e aí e aí e aí e a feira manhã do cabeça vou comer um feijão pegar um feijão gordo fritar dois bifão de picanha e trouxe uma farofa ali ó para pôr no no feijão e eu vou comer um feijão com sardinha gostoso é e aí e vai fazer picanhas comer um feijão com sardinha positivo E aí Tchau.